o vídeo novo silenciano toguna na área estamos aqui na laje laje maromba 1.0 aonde eu tive um problema de infiltração e agora estão passando um produto para evitar a filtração acima desse produto com as matas térmicas térmicas não manta de isolamento para não ter problema acima o contrapiso piso então vídeo novo silenciano na área presenciando as marombas sendo evoluída serão construída só atualização para vocês rápido aí e bom que tá acontecendo também e aí é isso elas acompanha que vai vir pedrado esse homem para comprar um capacete para você levar pedrado ele atacando fazer aquele card de jejum hoje eu tenho evento no iguaçu e é nóis e o site para sacado lembrado oportunidade vendeu quantos cupons já então é 80 pessoas só que vai concluir então pessoas vai participar do surfeio mas quem quiser ainda dá tempo ó vamos aí vamos mais umas duas semaninhas aí é nóis e tá puto velho não a casa lá mano você dá um jeito ali velho não vou ser porque ninguém respeita ninguém ali só o muralha o muralha não tá lá os caras não quer comprar um detergente velho falaram assim ó como é que foi bárbara falou tá cheio de vasilha lá porque não tem detergente aí eu virei e falei assim ó velho compro detergente porra detergente de um real cara sabe que eu fico puto mano os cara tão fazendo parceria mano Fabrício tá ganhando mil reais de um 1500 de outro os cara não compra um o sério tá ali não sei se tá ganhando o sério não sei se tá ganhando não tem dinheiro para nada velho agora o Fabrício eu sei tá ganhando mil de um 1500 de outro não é dinheiro ninguém tá pedindo para comprar três quilos de frango que vai dar 50 real não é isso é um 50 palavra um prato eu falei eu falei pode ir lá comprar aqui eu pago compra 10 de uma vez me ajuda aí velho se eu for vai lá para você ver como é que tá agora falta velho e do que 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 eu faço porque você não fica lá o dia inteiro você tem que botar alguém lá para botar o vesco teoricamente eu não bota moral não velho quem bota moral lá é só muralha mas muralha não tá lá o vesco já entrou no meio é o vesco tá no meio da bagunça não bota moral não velho ele a gente boa pra caralho e faz negócio mas o pessoal não respeita velho foda pai nossa eu não tentei pô acabei de treinar tô editando vídeo tem como ficar cobrando coisa básica de saneamento lava um prato gente pelo amor de deus aqui é só minha prima e tal a ordem ela ó olha aqui aí pai tudo limpinho lá ó aqui é a dona amélia arte da dona amélia velho eu tudo limpo ó ó lá pai 10 ovinho é bonitão hein velho eu fiquei com essa visão com a gente tinha que montar isso aí sim mas não vai ficar igual é foda elas não sei o que fazer eu sei que tem são muitas pessoas no espaço menor to aumentando né tudo para ajudar a galera velho e o que eu ganho com isso é o conteúdo vou lá gravo tal zerou mas volta tá fazendo o tamanho da obra né ela não vai ter seu quarto não sei o que eu faço não sei se contrato alguém realmente para tomar conta que eu vejo realmente ele não está tomando conta de outras coisas minhas tá dando certo estamos fazendo sorteio no instagram ele tá 24 horas ali no no celular resolvendo bem o meu e eu não sei o que eu faço em relação a casa organização da casa contrata alguém para organizar a casa é foda sei que eles têm uma oportunidade a galera tá vendo um dinheiro ali e um detergente 1,30 os caras não estão comprando esse já que acabou o gás e me chamaram velho tipo vem me chamar à noite porque acabou a tarde tivesse me falado à tarde ela pagava mas vieram me falar à noite todo mundo com fome esse dia acabou o gás os caras com fome não compraram o gás eu ouvi falar que ligaram para você 11 horas da noite eu tô auguro acabou o gás velho junta cinco reais cada um ali gente pelo amor de Deus e é o que eu falo você tá gastando um dinheiro tipo assim pessoal acha que é novela né acho que é novela acho que é sacanagem você me mostrou quando você tá gastando não é pouco dinheiro para morar na mansão aí eu vou para lá mas eu vou fazer o que tem que colocar ódio só tem um cuidado viu o que é macaxeira a cara mas é só você tiver lá e aí tá cadê o lucas aí e ele tá vendo vídeo pô já era o problema é detergente vamos ver né se eles lá e pergunte se quer que eu vou lá dá um jeito lá pergunta aqui ó a senhora não lavou não é né vai a tartaruga tá jogando a belves vai me perguntar porque não lavou a louça a bagunça tá grande aí O lixo aí, pai, ó. E os caras não lavam louça por quê, pai? Vez, né? Mas por que não lavam? Eu não sei nada, não. A que eu tô pegando, eu tô limpo. Tá limpo? E os caras não lavam ali por quê? Bagunça da porra. E ele tem que lavar de noite, mas ele deixou água ali, né? Ele falou que lavar de manhã. De noite não tinha água, aí ele falou que lavar de manhã, né? Tem água aqui, será? Tô batendo água, pai. Aguantado. De manhã aí não, tem que discutir. Arroz. Detergente acabou. Se faltava o detergente, tá aí, galera. Eu vou ter que fazer evento em Mojiguassu. Não vou cobrar ninguém, tá aqui, ó. Quem quiser ajudar, tá aí, né? Senão vai viver na porquice aí. Tá geladeira. É o quê? Cadê ele? O mercado, fazê. Vamos lá, né? Ligou aí, ó. Essa cozinha, pai, tem jeito? Oi, pai. Ligou aí, pai. Ligou lá? Ligou a minha durante uma semana, pai. Deixa eu comprar o quê aí? Comprar a minha dieta. Dieta? É, ué. Ficou zero ovo, patinho. Como é que ficou o carro lá? Então, pai, o carro vai ser... Ficou o valor da franquia. Do carro do Cris ficou dois mil reais. Mais um acidente com terceiros, mais mil reais do carro do vizinho. Três pontos. Três pontos, pai. E aí, como é que a gente vai fazer com essa porra? Vamos trincar, né, pai? Vamos trincar, vamos dar ela. Tá bem, pai? Tô bem, tô bem. Vou cortar essa juba aí, né? Tá na hora? Vou cortar hoje. Você vai lá na barbeira Matarazzo ou os caras vão vir? Então, os caras vão vir e eu vou cortar. Se calhar só com a chance de uma vez de não colocar o cheio, pai. Aí, ó. Todo dia eu compro a minha dieta de um dia. Inteiro. Isso aqui sou dieta? Não. Dia meio que de praticar, mas já comi. Isso aqui, ó. Eu sou do dia. Aí amanhã eu compro mais. Cerca a minha meia hora. Todo dia eu vou. Vamos dar uma pressão no Ziz do Sul ali, pai. Ô, Ziz. É ao vivo e nítido. Te pedi um favor. Tá. Tem como você limpar a casa do lixo. Só lixo. Tipo aqui, ó. Frutap, rapidão. Trabalho rápido. Tem uma dieta aqui, pai. Tão sério, velho. Frutap? Frutap, aqueles lixos ali, ó. Isso, e trocar. Na verdade, galera, não tem que deixar ficar essa porra aqui, ó. E não tem dia de ninguém, mano. Ficou quase no meio, fecha, põe e troca. Isso não mata, velho. Isso aí que eu tô falando, mano. Aqui, ó. Ficou nela. Sim. Buralha. Deixou aqui? Puxei na câmera. Tá aqui, ó. Ai, eu deixei o vídeo. O cara tem que lavar o seu prato, pai. Eu não vou lavar enquanto não lavar. Tranquilão, pai. Só limpar aí, só pra dar um grau. Não, bora, tudo nosso. Aqui a casa é nossa, né, velho? É isso. Tem que todo mundo... A casa é nossa. A gente não deixa chuva na nossa casa e vai deixar aqui, pô. Falou tudo aí, vieiro. Tá aí na obra, hein? Ô, tamo aí, pai. Trincou os cheques lá? Hã? Trincou os cheques? Trincou, né? Agora o pessoal tá falando que eu continuo te cobrando. Pagou. Não, não. Tiago pagou. Tem mais algum gasto ainda não, né, pai? Ah, por enquanto não. Tem os pisos agora pra comprar. Aí, filha, mas, ó. É tipo assim, mano. E os entulho ali, vai entulho, hein, velho? Pra sair? Vai, vai. Tô com o cacafango aí, já tirando. Vai chover hoje. Será que vai vazar? Vai, nada. Como é que você não vai? Pai, jogaram o camisinho ali? Quem foi? Não, cara. Vamos falar isso depois? Não, fala na lata, pô. Não sei, cara. Não dá pra fazer sexo aqui dentro da casa do Manoma, não, pai? Então, cara, não sei. A gente tava reclamando de manhã, eu vi lá. Não, mas não é nosso. Então, também não sei, né? Por isso que eu tô falando, eu não posso falar do que eu não vi. Porra, mano. Mas jogaram com as mesinhas usadas? Camisinha usada, ela na porta das mesinhas, cara. Ela deve tá forçando também a amizade, né? Então, cara, eu não posso falar do que eu não vi, né? Sei lá, quem vai jogar camisinha usada aí, né? Só se for homem com homem, né, velho? Então, Thiago, o ruim é isso, né, cara? Que a gente virou prego, né? Todo mundo quer martelar, cara. Os mesinhas tá foda, cara. Isso tá tudo treta, mano. Mas, mano, a ideia é boa. Tô passando aí pra uma fase de adaptação com a rapaziada moradora aí, né? Mas quem perde não sou eu. Minha vida, eu não dependo... Hoje eu tenho patrocínios. Tô com quase 10 patrocínios. Hoje, que nem vou fazer um evento agora na presença VIP, eu ganho dinheiro com isso. Tenho meu canal. Não tenho renda ainda, né? Tenho minhas casinhas de aluguel que eu não vejo dinheiro. Fico com a minha prima. Mas eu tenho minhas carangas. Todas estão quitadas, né? Então, eu produzo. Eu corro atrás. Eu fico 24 horas fazendo o meu trabalho. Então, quem vai perder... Não sou eu. Não sou eu que tô perdendo, viu, Felas? Então, quando você esculpar, ô, minha organização, não sou eu que tô perdendo com isso. Só as pessoas dali, porque isso aqui é rotativo, né? Uma hora ou outra, eu falo, por favor, não tem como você ir pra sua casa e tal, que não dá mais. Então, quem perde não sou eu, né? E eu quero ajudar todas as pessoas, né? Todas as pessoas ali merecem ser ajudadas, mas eles têm que se ajudar em primeiro lugar. Aí tudo é gasto, ó. A janela é gasto. E aqui tudo... É tudo no CPF. Nada de CNPJ aqui, pai. Tudo CPF do Toguro. Tudo CPF do Toguro. CPF do Toguro. Eu já vou ser preso, que estão parcelados. E o banco, pai. O meu gerente tá... Onde eu vou apresentar o meu gerente aí? Ele treina, mano. Eu vou apresentar o meu gerente. Próxima vez ele vai... Eu levo uns pré-treino, por exemplo. Eu vou chamar ele pra participar dos vídeos, né? Então... Aí, ó. Não para, ó. Aí, ó, os caras. Aí, ó. Não para, velho. O que é isso? Milhão, milhão. Milhão, mano. Não é não, pai? Passeada do reboco aí, ó. Reboco aí. Ó, já passou uma hidráulica. A manta. Três pau de manta, é isso? Três e oitocentos de manta. Parcelado em quantas? Parcelaram? Em dez, claro. Parcelou não? Parcelei. Não, 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 não. A manta não. Foi numa paulada só. No meu cartão? No seu cartão. Pô, é tanto gasto que eu nem vejo. Por isso que meu cartão vem paulada, velho. Porra, mano. Então... Nossa, felizes, ó. Já vamos colocar a manta, ó. Já tá pronto. Vou botar agora? Vou botar agora, já. Nesse instante. Só de boa, rapaz? De boa aqui. Fazer o pré-treino. Você tem que trabalhar com o pré-treino na cabeça, rapaz. Vai mesmo? É. Vai terminar a obra só num dia? Só terminar a obra rápido. Tipo chinês. Fazer a obra em um dia, chinês. Então é isso, galera. Isso aqui, qual é a função dessa parada preta aí? Então, isso aqui é um prime, né, cara? A gente tirou todo o piso, o contrapiso. Lembrando pra galera que tinha... Tava impermeabilizada a laje. A gente teve um problema, né? Que a laje, ela trabalha. Aqui passa muito peso e tudo. Pai, deixa eu te cortar. Eu quero um sistema de iluminação fudido. Pra, tipo, aqui à noite parecer dia. Tranquilo? Vamos trabalhar pra isso. Entendeu? Tu vai ter que passar outra afiação, hein? Não, já tá tudo pronto pra isso. Então, tipo, um refletor lá, um refletor aqui, um aqui, um lá. Realmente pra, tipo, se eu quiser gravar uma coisa à noite... Dá, dá. Tava até pensando nisso, porque dependendo se a gente for fazer a iluminação aqui embutida, pode atrapalhar por causa da câmera. A gente tava pensando em colocar um estilo postinho. De cima, sabe? Porque aí não atrapalha por causa da câmera à noite. Sei lá. O que que você acha? Era uma iluminação à noite parecer dia aqui. Vamos trabalhar pra isso. Dá pra pisar ali ou eu vou grudar meu pé? Vai grudar seu pé. Top, então nem vou lá. Então, cara, é... Segura aqui que já vai ser foto de capa já. Opa. Tem que saber o valor do... Às vezes... Põe pra lá, né, Pecho? Essa visão aqui é melhor, né? Pra galera trabalhando ali, ó. Isso aí. Foto de capa. Aí sim. Normalmente, mano, pra ter um investimento, não é baixo investimento. O investimento é alto pra caralho. Tá tudo na mão dos engenheiros aí. Que o cara falou que vocês estão me roubando, pai. O que você acha? O que a gente tá te roubando? Como? Mas o que eu falo, mano, uma coisa que eu falo muito foda, velho. Essa vida é passageira, velho. Quem acha que tá passando a perna em alguém, tá passando a perna em si mesmo. Confio em Deus. E Deus não perdoa, velho. Até perdoa, eu acho. Até perdoa Deus. Acho, não tenho certeza. Mas imagina lá você de frente com Deus lá. Imagina aí você lá roubando um bloco. É nada, a gente não rouba não, pô. Sabe que você tem acesso a todas as notas aí. Tem tudo, né? O que eu peço, tipo assim, o que eu falo pra eles. Galera, eu não tenho tempo de ficar indo lá comprando. Vamos lá. Pega meu cartão, parcela em tudo e traz as notas pra nós. Você já comprou fita isolante no meu cartão, pai? Com a chance. Fita isolante ainda não. Ainda não, né? Ainda não, mas vou comprar ainda. Ainda não, vou comprar, né? Então é isso, galera. Tá rolando, tá produzindo. Acho que tem um puta potencial isso aqui. Quem sabe um dia... Sei lá, tem cinco youtubers aí. Vai ser uma mansão o Brackman na quebrada, né? Ô, muralha! Tá fazendo o que com a minha prima aí, pai? Olha lá, olha lá. É o quê? Bolo de rolo. Bolo? Olha, minha filha. Tá trazendo o bolo ali. Bolo? Olha, Simone! Meu Deus, pai. Ó, pra todo mundo ver que não sou eu, viu, gente? Ó, muralha que tá lá batendo na porta. Só fica falando que sou eu, mas é o muralha. Olha o muralha onde tá. Meu Deus, o mundo tá perdido, velho. Eu vou fazer evento, vai ficar os dois sozinhos. Meu primo tá no... Tá aí a muralha, tá enchendo a Macairi. Gosta... Não, piada. Olha só. Eita, vou entrevistar. Tô descendo aí. É isso, galera. Eu tô atrasado pra ir pra Mojiguassu, me empolgo gravando aqui. Mas é isso. Tá rolando, tá acontecendo. Os caras tão, ó... Matou, pai? O quê? Então é isso, galera, ó. Parando nisso aí, velho. Até... Tá chegando no fim, já troca, mano. Não é função do vesgo, do... 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 É de quem vê, porra. Todo mundo mora aqui, essa casa é a nossa. Bota a ordem, Viano. O cara não dava nem a louça e foda. Não? Que porra de louça? Bota a ordem lá, murada, velho. Você viu o que ele foi fazendo em casa agora? Vou levar o bolo pra minha mãe. E aí? Tá fácil, viu? Tá o quê? Agora dá fácil, sim. Encontrei o bolo, roide, cacete. É só o bolo, só, né? É, só o bolo. Já, já vim seu pai aí. Tá louco? Só o bolo. Agora não é pra fazer o bolo não, é, caralho? Foi difícil, mas encontrei o bolo. Não foi não, Sérgio? Foi difícil, não foi? Ah, viado, vai tá fácil, sim? Coloquei só o bolo, até a gente vai ver. Só o bolo, é, porra. Que bolo é esse? Bolo de rolo. Bolo? É. Tomato no bolo, com as goiabadas por dentro, assim, ó. Acho que é essa minha, pai. A sua tá ali, eu acho. Ah, não, vou usar já. Bolo, pai? Que que é isso, Deus? Vamos lá ver que bolo é esse. Três anos mais, a vitrada mais não falha, né? Vamos lá ver que bolo é esse. Ó, o muralha trouxe. Meu Deus. Delícia. Bolo de rolo. Tô valendo mais nada, viu? Hoje tem. Hoje tem o quê? Bolo aí, ó. Tem bolo. Caraca. É um pedaço que você não pode. É só da mãe. Obrigado. Você agradeceu o muralha pra mim? Não, não. Quase pegou o bicho. Caralho, o muralha tá ficando... Galera, eu tô atrasado. Vou pra Mogi e Goaçu no evento. Vou me trocar rapidão e partir. Eu tamo junto. Valeu, todo mundo que tá junto, acompanhando. E, galera, não sei o que tô perdendo, tá? Minha casa tá limpa, minha casa tá aqui. Minha mãe tá me olhando, né, mãe? Você estaria pistola, né, véia? Nossa, minha mãe estaria pistola. Mas vai dar certo, vai dar certo. clicando.